O que vocês não sabem? Não precisa ver que não, não precisa dar soltão No dia a dia de mim O que vocês não sabem? Não precisa ver que não, não precisa dar timidez No dia a dia de mim Eu sou da América do Sul Eu sei que você não pode saber Mas agora eu sou o que não vai Sou todo o que eu sou você Sou todo o que eu sou você Sou todo o que eu sou inalteira Sou você a sua vez Eu sou todo o que eu sou inalteira Não precisa dar timidez Não precisa dar somente No dia a dia de mim Eu sei que eu sou do que eu sou do que eu sou inalteira Eu sei você, nossa vida Meu amor ficou quá Eu sou da América do Sul Eu sei você, nossa vida Eu sou da América do Sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL